Fiat Touro, Flex, vamos falar algo muito importante, isso é uma palavra filosófica pastoral para a sua vida. Vamos falar do incidente que correu com esse veículo aqui, após uma lavagem deu problema na casa de direção e teve que ser trocada. Vocês vão entender tudo isso, qual é a responsabilidade do lavador, qual é a responsabilidade do dono, do veículo, da marca, da caixa, do sistema de direção, estava com defeito, estava na iminência de se romper, estava na iminência de dar esse defeito, a salavagem só revelou um defeito que já tinha? Vamos discutir tudo isso no vídeo, então você vem comigo. Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da H Auto Mecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes, classe A. Estava com saudade, né? Por que o mundo estava com saudade deles? Porque vocês sabem que nós estamos aqui, agarrados na orelha, começando em 2023. Eu não sei exatamente o que disse, esse vídeo vai ao ar, mas no dia que ele for ao ar, você vai saber que ele está. Que agora até a gente estabelecer a rotina novamente de vídeos e tudo, demora um pouco, né? Cheguei de viagem ontem, comecei a trabalhar ontem, para vocês terem uma ideia. E aí estamos aqui, agarrados na orelha, beleza, senhoras e senhores? Muito bem, senhoras e senhores. Olha o que temos ali, Fiat Tour, sim. E ela está na garantia ainda, Guilherme? E eu vou contar para vocês uma história, como eu disse na introdução do vídeo, os perigos de lavar um veículo. Netão, como assim, Netão? Perigo de lavar, Netão, não pode mais lavar. Não, Guilherme, esses veículos com toda essa parafernália eletrônica envolvida, parafernália incomoda seus ouvidos sensíveis, todos esses componentes eletrônicos envolvidos no funcionamento de um veículo automotor, tudo isso gera alguns cuidados que as pessoas não têm. Por exemplo, essa é Fiat Tour, tem direção elétrica e após uma lavagem, queimou a direção. A pergunta é, culpa do lavador, a direção já estava com problema, a própria direção, a própria caixa de direção, o setor de direção é mal vedado, o que será que aconteceu? Netão vai trocar a caixa, não, não vai que já foi para garantir e trocou lá na concessionária. Entendeu? A gente resolveu fazer lá. Não sei se ele conseguiu garantir, vou ver com ele certinho se ele conseguiu garantir. Mas está ali a caminhonete, trouxe aqui e vamos fazer revisão normal dela. Mas eu queria contar essa história para vocês. Mas vamos lá, vocês querem ver a caminhonete? Certamente que sim. Olha, primeira coisa, guerreiros, o pessoal está, no vídeo da Toro que trocou a corredentada, esse vídeo aqui, o pessoal está falando assim, Netão, você, fala que Toro não é caminhonete. Falei, gente, na minha opinião, a Toro é um excelente veículo, certo? É líder nessa categoria, é a mais vendida. Toro, Oroque, agora a Montana, a da Volkswagen vai lançar, se não me engano, a Taos. Qual que é a outra dessa categoria aí? Estão falando de vir uma Hyundai Santa Fé, Santa Cruz e a Toyota, certo? Que vai vir com o nome Stout. Portanto, tem uma nova categoria de caminhonete. Como bem disse o inscrito nesse vídeo da corredentada, ali há uma Hilux, que está aqui, com a boca aberta, trocando mais um motor, que estourou mais uma vez a bronzina. Netão, de novo, Netão, está vendo que você não pode ser Hilux, Netão? Eu falei, pois é, mas vocês estão vendo a caminhonete, a brutalidade de uso dela, não é mesmo? Então, essa caminhonete de uso brutal, vamos lá. Aí, guerreiros, na minha opinião, na minha opinião, eu não estou criticando a Toro, gente. Ela é uma caminhonete de categoria diferente. É como a gente compara esse Classic com aquele Nissan Versa ali. Esse aqui é um sedã de entrada, compacto. Esse aqui é um sedã médio. Não, Netão, é compacto também, Netão. É o Versa e o Sentra, né, da Nissan. E esse aqui é um Versa. Então, esse aqui seria de entrada. Mas, aquele ali não tem o Cruze, né, mas esse carro, eu acredito que ele está na categoria mais popular. É um sedã popular. E esse aqui é um sedã de entrada, entenderam? Não tem comparação, guerreiros. São veículos de comparativo diferente. É como aquela velha polêmica dos caras falarem assim, Ah, o Corolla é o carro mais vendido do mundo, mas não é o mesmo carro. O Corolla foi lançado em 1966, certo? Então, na opinião dessas pessoas, tinha que ser o mesmo carro de 1966 até hoje. E aí, eu discordo totalmente, né. Não tem lógica. Tem pessoas que falam, não, o carro só mudou, continua o nome e o carro mudou. Claro, gente, existe algo que chama devolução. Então, você, você, nasceu de um jeito, pelado, sem dente, careca, certo? Muito bem. E agora, como é que você está? Dependendo da sua estrutura genética, você deve estar porregodinho, cheio de cabelo, cabelo sem nível do nariz, entendeu? Com a boca cheia de dente e coisas do tipo. Existe evolução. Então, você não é a mesma pessoa? Porque você teve esses acessórios adicionados ao longo da vida? Então, gente, por que, por exemplo, a pessoa que parou o gol? Por que ela não só trocou de nome? Porque ela achou que o gol queimou, na minha opinião. Então, o gol last edition, né, última edição, já virou para o colecionário e tal, tal, não sei o quê. Por que que não continua o nome? O que que custa mudar um projeto totalmente renovado, permanecendo o nome gol? No Brasil é consagrado, certo? É consagrado até então. Acho que foi 25 anos desde de vendas, né, nessa parte de rex. Muito bem. Então, senhoras e senhores, o Corolla é o Corolla desde 1966, já vendeu mais de 50, de 40 milhões de veículos. 40, não, 40 quando eu estava na concessionária, se não me engano. Deve estar, já passou de 50 milhões de veículos vendidos ao longo da sua história e permanece o Corolla. Uma Fiat Toro, como eu falei para vocês, ela é um veículo, é uma nova categoria de veículos. Estamos diante da criação de uma nova categoria de veículos, beleza? E essa aqui, em especial, esse exemplar que estamos filmando para vocês, ele teve a caixa de direção elétrica trocada após uma lavagem. Por isso, senhoras e senhores, e aí eu falo para você, o lavador. Gente, eu acho que ele diz o seguinte, quanto você pagou para lavar, né? Quanto você pagou para lavar? 100, 200 reais? Uma caixa dessa aí, na faixa de 4, 500, 5 mil reais uma caixa dessa. Aí você vai exigir de um lavador que ele pague? Como eu falei para vocês, é um tipo de um paradoxo moral, né? É um paradoxo moral. A pessoa tem que ter responsabilidade pelo serviço que presta, certo? Mas e quando acontece algo assim, que o serviço que ela prestou para você não equivale nem a 10% do concheto? É ético você cobrar dessa pessoa? O que vocês acham? Fala nos comentários aí. Fale aí nos comentários, guias. Aí eu falo para você, você pede para o lavador, lava embaixo para mim. Como é que ele vai lavar esse torrão de terra aqui, ó? Como que ele vai lavar esse torrão de terra aqui, ó? Sem bater água aqui. E essa água com a direção ali? Vai bater água e vai respingar na caixa? E outra, você tem que ver a quilometragem do seu veículo. Será que a caixa não estava na iminência de estourar? E essa iminência de estourar a caixa, que só foi revelada após a lavagem? Tem isso também, né, guerreiros? Tem isso também. Talvez, pela quilometragem, não foi a lavagem que estragou. Foi a iminência de trocar e, por ventura, ou por uma fatalidade, ela veio a demonstrar o defeito que já existia após a lavagem. E vamos falar a verdade, se não for isso, cara, como pode a caixa de direção elétrica não ter uma vedação que possa resistir a uma lavagem? Tudo bem que um jato de água, né, no esguicho, é bem diferente de uma travessia de poça d'água. A poça d'água vem, geralmente, poça d'água se passa devagar, a água vem e bate e tal, enfim. Um jato d'água vai ter poder de penetração bem maior. Mas, e agora? De qualquer maneira, o cliente se resolveu lá com ele. Eu vou perguntar durante o vídeo para o cliente como é que ele resolveu aqui. Isso fala para vocês, se ele teve garantia, não teve, enfim. Beleza, senhoras e senhores? Então, neste caso aqui, aquela coisa da moral, como eu falei para vocês. Eu me lembro de uma história daquele, de uma madame, ela viu um vendedor de ovos, o cara estava vendendo os ovos por 10 reais. Ela falou, não, eu compro uma dúzia de ovo, senhor, mas eu pago 6 reais. Ele falou, não, dona, eu não consegui vender nada do dia inteiro. Ela falou, não, eu pago 6 reais. E o preço de custo da dúzia de ovo para ele, 7 reais. Ela queria pagar um preço, um real a menos. Ele falou, não, não, dona, a senhora não pode pagar pelo menos 7, então, preço de custo, tal, tal, tal. Ele falou, não, eu pago 6 reais. Aí ele, como não tinha vendido nada daquele dia, ele resolveu vender, levando prejuízo, porque ela não tinha vendido nada e tinha que levar leite para casa. Ele vendeu, levando prejuízo, muito bem. Aquela madame saiu dali e foi para o restaurante almoçar. Restaurante chique, Granfino, Estrela Michelin, 3 Estrela Michelin. Chegou lá, a conta deu 840 reais. Ela pegou em dinheiro mil reais e deixou lá como gorjeta. E saiu se sentindo o máximo, postando nas redes sociais, tirando foto do almoço, da comida, tirando foto da conta e tirando foto da gorjeta e falou, vou deixar pelo bom entendimento. O que nem foi tão bom assim? A pergunta é, será que essa dona tem algum problema? Não era melhor ela ter pagado, chorado lá nesse restaurante para tirar os 10% do garçom? Também, independente do do atendimento vale a pena. Quando eu estou no restaurante bom, eu falo para o cara assim, olha cara, você vale 15%, entendeu? Porque você sabe que 10% a gente não é obrigado a pagar, todo mundo sabe disso. Se você não paga, você não paga. Mas que o cara atender bem, vale a pena. e ter dado esses 150 reais para aquele vendedor de ovos, não ter tirado dele 1 real, vocês estão entendendo o que eu quero falar para vocês? Uma pessoa que tem uma caminhada como essa, invariavelmente, geralmente tem um poder aqui de maior do que um lavador. Geralmente o dono do lavador, se acontecer algo aqui, vai descontar do lavador, do funcionário. Procede, gente. Procede. É como eu, hoje eu estou assim, eu não reclamo mais dos funcionários. Se eu sou mal tendido no lugar, ou eu não volto mais lá, ou se Deus mandar, eu vou lá e dou uma palavra àquela pessoa. Falo para ela, olha, cuidado, você deve estar passando em algum momento, não traz para cá, que pode prejudicar aí, aí piora a situação. Por que, gente? Porque às vezes aquela pessoa está no limite, se ela está no limite, e aquele limite dela, pode ser que você vá lá e reclame com o patrão, com o encarregado, com o gerente, com o diretor, e isso faça com que ela seja mandada embora e piora a situação dela. Talvez ela está no dia ruim, saiu de casa, alguém passando mal, alguém doente, alguma coisa do tipo, e aí você piora o dia daquela pessoa. Então, gente, pense sobre isso. Não seja, não seja tão, tão, é, tão dolorido, tão sensível. Beleza, senhoras e senhores? Começar o ano já com as palavras dessas, se, como disse uma vez uma pessoa para mim, que falou num, dirigindo e filosofando, você conhece o dirigir e filosofando desse canal? Nessa playlist aqui, tem as mensagens que eu gravo quando eu estou dirigindo sozinho, viajando. E aí o cara falou, você falou aquilo para mim, né? não seja mesquinho, tem uma mensagem chamada não seja mesquinho, nessa playlist que eu apontei aí, e ele falou assim, você falou aquilo para mim, né? Falei, olha cara, eu não falei para você porque eu não te conheço, mas se serviu para você, é Deus falando para você que tem que mudar alguma coisa da sua vida. Então, eu vou começar o ano com essa palavra aqui e faça essas contas, gente, veja se vale a pena, às vezes Deus vai te dar dez vezes mais, se você tiver uma atitude de nobreza em relação a não defraudar pessoas que não tem condições, ele vê de você falar, eu tenho razão, alguma coisa do tipo, e arruma confusão, entendeu? É como, é como às vezes as pessoas elas brigam, é, por, às vezes você leva um prejuízo, o cara fala, é trouxa, aí você escuta um, aí você escuta um trouxa, mas esquece aquilo, prejuízo você deixa para trás, não, eu vou entrar na justiça, ele fica vinte anos brigando com alguém por causa do, de não deixar para trás, aí você perde o processo ainda, tem pessoas que falam, vou entrar na justiça, e se você perder? Então gente, aqui, aconteceu isso após uma lavagem que mostrou-se a caixa de direção que é elétrica. Portanto gente, pense bem, eu quero esperar chegar a nós aqui para nós ver a quilometragem e analisar isso aí. Hoje, o serviço que será feito será freios e troca de óleo. O freio dianteiro chegou na pastilha, olha lá, chegou na pastilha, o freio dianteiro chegou no famoso ferro, olha só, chegou no ferro e está aí, precisando ser feito, beleza? Essa aqui é uma Fiat Toro Flex e não é 4x4 como aquela diesel, lembra aquela diesel? Que tinha aqui o cardan passando aqui, aí o cardan passa aqui, olha, tem nesse, essa ondulação aqui, essa depressão, né, ondulação não, essa depressão aqui, é para o cardan passar aqui, aí aqui tem um eixo dianteiro, um eixo traseiro, aliás, aí tem nessa, essa, essa rolha aqui, no meio aqui, é onde passa o semi-eixo para fazer a tração, então a suspensão é a mesma, coloca-se aquele tampão ali, isso é normal, isso é usual, coloca esse tampão aqui para que possa ser montado o semi-eixo, e aí o sistema 4x4, o câmbio também muda, obviamente, tem que mudar o câmbio, tem que mandar um cardan para a traseira, e aí guerreiros, estamos aqui, com esta Fiat Toro, o pessoal pediu vídeo de Fiat Toro, então temos uma flex aqui, Netão, por que que você não lava a camionete, Netão? Guerreiros, vamos lá, uma camionete como essa aqui, serve de fazer, ilustrar essa situação, se a pessoa só pega essa camionete, deixa aí, eu levo para o lavador, para lavar e queima, sob custódia da Alcida, né, vocês estão vendo como que falar, no YouTube, lava, não sei o que, de onde que é fácil, mas quando a realidade bate a porta, é bem difícil, já pensou, você vai tentar fazer um serviço, melhor, e não consegue, nesse caso aqui, como eu já falei para vocês, gente, a nossa região é assim, estamos na colheita, gente, região agrícola, quando está na colheita, está na safra, quando está na colheita, está no plantio, quando está no plantio, está no cultivo, quando é a colheita da soja, é o plantio do milho, quando é o plantio do milho, é a colheita do milho, e assim vai, e nunca para, nunca para, a prece é imensa, portanto, senhoras e senhores, essa é a realidade da vida, beleza, vou falar com o cliente ali, os maiores detalhes desse caos, e conto para vocês, a gente começar o ano, com essa reflexão aí, certo, quais os prejuízos, que compensam, você absorver, para que você tenha uma, uma recompensa maior de Deus, na sua vida, beleza senhoras e senhores, então isso aí, garra na orelha, bicada no like, e aí senhoras e senhores, ele mesmo, filho de dona Salete, o menino mais chinês do mundo, uma educação, uma bondade, uma humildade, coração de ouro, China, e a luminosidade também, deixa eu ver se eu consigo colocar a mão aqui, vamos lá, então guerrilos aqui, disco, troca de disco, pastilha, certo, chegou no ferro, e revisão de troca de óleo, muito bem, falei com o cliente ali agora, entendeu, falei com o cliente, ele me explicou, o que aconteceu aqui, o flash cai, e agora, e agora, tá querendo que eu tô gravando, esse cara que é marreta pra riva aí, é assim né, ano novo tá com saudade, tá não, o capricho do menino chinesgueiro, graxa azul, como tem que ser, que dupla dinâmica é essa aqui, menino chinês e muso, muito bem só, senhores, conversando com o cliente ali, ele explicou, não foi a caixa de direção que estragou, foi o módulo da caixa, lá dentro da coluna, tudo indica que fizeram aquela lavagem, do veículo, é, mete os guinjos dentro do veículo, por dentro, entendeu, eu discordo daquilo, eu discordo, nossa, quando eu vejo o cara fazendo isso, eu falo, não faz isso não, passa com pano úmido aí, não faz não, aí ele também não sabe se foi isso, mas queimou o módulo, eu vou lá, mexer em módulo, um monte de coisa lá, ficou, faixa de 4 mil reais pra consertar, aí eu falei, você parou de ir lá no lavador, eu falei, não tem nem como cobrar dele, foi aquilo que eu falei pra vocês durante o vídeo, mas eu paguei, falei pra ele, vou continuar trazendo o carro aqui, vai ter a partir de agora, queimar qualquer coisa, vai apagar, falei, interessante, interessante esse posicionamento dele, retomando o raciocínio, eu falei, interessante, interessante o seu posicionamento, e te dou os parabéns, não cobrou da pessoa, não tem condições de pagar, como eu disse, durante essa reflexão, mas deixou avisado, se próximo a esse queimar qualquer coisa no veículo, após a lavagem, será cobrado, está, fique de sobreaviso, gostei do posicionamento dele, consciente, ele sabe que o valor da lavagem, não vai cobrir nunca, um serviço como esse, e agora o cara, com certeza, vai ficar esperto, vai caprichar, tanto no carro dele, pra acontecer isso, e no carro dos próximos clientes, então foi um aprendizado pra todo mundo, parabéns pra ele, nota 10, então guerreiros, fica aí, esse alerta aí, essa, esse, esse, essa reflexão, pra nós, beleza, senhor de bola, senhoras e senhores, então desta maneira, encerramos mais um vídeo do PDA, o seu canal de caminhonete, classe A, canal de caminhonete, mecânica, dica, reflexão, pensamento e aconselhamento, é meu amigo, esse canal aqui é diferenciado, é o canal mais style, do Brasil, o mais familiar, é o mais style, não tem canal style igual o nosso não, nós somos diferentes aqui, beleza, guerreiros, gostado do baguner, é o de bull, é, isso aí, Águia Automecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua, seu ameleno, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aqui, e abraço, olha que eles estão em barulho ali, Flash Neg, tá trocando a PSG pra minha garbosa ali, e tá vendo barulho, e tá vendo barulho ali, 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 Obrigado.